Que tempo para esse mês também, mais uma para restaurar, hein? Uma Z Max Vai ficar top Trocar a cor dela, restaurar essas peçazinhas que estão Aluminiozinho meio cansadinho devido ao tempo Dar uma brincada nessa traseira Mudar um pouco esse design aí para ver se dá uma diferenciada das outras Polimento nessas peçazinhas, verniz nisso tudo Umas peçazinhas meio comida De tempo Desgaste, né? Eu consigo fazer nessas rodas aí para dar um talento Porque perdeu um pouco o brilho Vou montar essa bicha de novo Um alumíniozinho meio fosco Um そう E aí Vamos ver como é que isso vai ficar depois de pronto, hein? Essa vai ter que fazer a diferença. Vamos ver como é que isso vai ficar.